No capítulo 16 de 1 Coríntios, que é o último capítulo desta carta, Paulo nos apresenta algumas lições muito importantes. E eu quero destacar quatro dessas lições. Número 1. Paulo e os irmãos de Corinto tinham sensibilidade para ajudar as pessoas necessitadas. Por isso, separavam semanalmente aquilo que seria destinado a auxiliar as pessoas em necessidade. Lição número 2. Como pastor, Paulo gostava muito do convívio com as pessoas. Por isso, ele fortalecia a fé da igreja. Por isso, ele orientava as pessoas a viver corretamente a vida cristã. Lição número 3. Paulo se preocupou em orientar e em empoderar a liderança da igreja. Por isso, ele recomendou, ele aconselhou tanto Timóteo quanto Apolo. Lição número 4. Em suas palavras de encorajamento, Paulo oferece alguns conselhos, algumas orientações muito interessantes e muito úteis. Por exemplo, número 1. Ele diz, sejam vigilantes. Estejam atentos aos desafios da vida cristã. Conselho número 2. Permaneçam firmes na fé cristã. Conselho número 3. Tenham uma postura valente, corajosa, como filhos e filhas de Deus. Conselho 4. Fortaleçam uns aos outros. Conselho número 5. Todos os nossos atos devem ser feitos com o amor que nasce no coração de Deus. E o conselho número 6. Paulo fazia a questão de envolver todos na missão. E depois ele reconhecia a participação de todas as pessoas na missão. Amigos, eu quero lembrar a você algo muito importante. Igrejas são como um hospital. Cristo é o grande médico da igreja. E nós somos os doentes que vamos até Cristo, na igreja, para sermos curados por ele. A igreja, naturalmente, enfrenta desafios. Sabe por quê? Porque a igreja é formada por pessoas imperfeitas, como você e como eu. Por isso, o nosso maior exemplo na igreja não deve ser o pastor, não deve ser o líder, não deve ser um homem, não deve ser uma mulher. O maior exemplo para nós, na igreja, deve ser Jesus Cristo. Porque ele nunca nos decepcionará. Amanhã, começamos a leitura e a reflexão na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Benção de Deus para você. A igreja é um homem que se tornou 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 Tchau, tchau.